Fala meus amigos do canal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você que tá assistindo aí Um clube que eu já vim aqui, já gravei, só que não foi ao ar Por quê? Porque na época eu esqueci de pôr pra gravar o vídeo Aí quando eu lembrei, já faltava 3 minutos pra acabar a bateria E aí obviamente eu nem falei, ah, não vou colocar Vou mostrar aqui, ó Esse clube aqui, ó Opa, que é um clube, se eu não tô enganado, da ABB Acho que é da Associação do Banco do Brasil, parece Ou do Banestado, antigo Banestado que o Itaú comprou na época Me corrija se eu tiver errado E galera, é um clube que, bom, eu vou falar mais durante o vídeo aí Mas hoje 7 de setembro, né? Tá aí galera E nós vamos fazer esse voozinho aqui Drone já tá aqui, ó O chão aqui, as coisas ali dentro Motion, controle na mão Vamos lá, fui Bateria Opa Vamos lá Acionados os motores, já tá gravando Tá aí galerinha Vamos explorar, galera Vamos explorar Ó, os pássaros já ficam bem loucos, né? Eita porra Ai, ai, ai Isso, vão me atacar Deixa eu sair daqui Eita bagaça Será que vão me atacar, galera? Acho que não, né? Bom, galera Aqui É um clube, uma associação antiga que tinha Da ABB Eu não sei se é ABB, enfim Mas era uma associação que tinha E eu era sócio aqui, galera Ó, os passarinhos Eu fui sócio aqui Eu vinha nadar Acho que eu nunca joguei bola aqui, galera Mas eu vinha nadar nesse lugar Era muito bacana, muito gostoso Olha, tamo meio abusado Ai, ai, ai Fiquei abater Tem um campinho de futebol aqui Já vou mostrar o campinho pra vocês Galera Esse monte de controle é muito top, né, galera? Olha aí Campinho de futebol aqui, ó Vamos ver o que tem pra cá Mandar um abraço aqui pro Francisco do Drone Show FPV Cara que eu admiro muito aí no No mundo do YouTube Referente a drone Pro Fábio do Moleque Drones Que fez uma live lá e Falou da gente lá Enfim, né, galera? E Pra todo mundo aí que gosta de drone, né? Ó o campinho aí, galera Como é que tá Eu acho que eu nunca joguei aqui, galera Não que eu me lembre E Olha só a estrutura aqui do lugar Muito bacana Só que, infelizmente Tá abandonada, né, galera? O campinho dos caras jogam aqui Que eu sei Tem uns conhecidos meus que jogam O que que foi isso? Olha aí, galera Olha a estrutura do lugar, galera Simplesmente Abandonada, né, galera? Deixa eu subir aqui Olha aí, galera Olha isso, galera Extremamente abandonado, né? Uma pena E Pra baixo também tem uma churrasqueira Ali tem umas paradas ali Uns negócios de Confraternização E tá tudo abandonado, galera Eu vou mostrar a piscina pra vocês Como é que ficou Como é que está, né? A piscina Olha, passando pertinho das árvores aqui, rapaz Olha, tô ficando abusado mesmo, hein? Olha a piscina, meus amigos Olha isso, galera Olha que dó, galera Essa piscininha menor, obviamente, das crianças A gente ficava aqui nessa Eu nem lembro que era aberta a piscina ali Parece que ela é aberta no meio, né? Enfim Olha aí, galera Que dó, né? Uma pena Obviamente E agora a gente vai explorar aqui E ver como é que tá esse lado aqui Olha, galera Tinha um estacionamento aqui, ó Inclusive eu lembro que Eu deixava meu irmão dirigir Ele começando a dirigir aí, né? A gente parava o carro aqui embaixo, ó Se eu não estou enganado É, acho que a gente deixava o carro aqui, ó Olha que dó, galera E tinha uma casa ali, ó A casa do caseiro Na época era um cara chamado Fumaça Chamado, o apelido, né? Aí, galera Será que eu passo aqui, meu Deus? Não sei se eu dou conta de passar aqui, não, hein? Meu Deus Onde é que eu vim parar? Ih, vai bater Deu sinal que eu vou bater Eu não vou arriscar Porque eu não sou tão bom, não Não vou bloquear agora, não Assim tá louco de bom 66% de bateria Ainda temos bateria Mas eu vou mostrar um pouco aqui Só mais um pouco E vou mostrar Vou tentar mostrar aqui Um campinho de futebol Que tem perto aqui também Antes de voltar Olha, galera Essa rua aqui, ó Nossa, tá fechada já até Tá fechada a rua ali O mato fechou Galera Vamos acelerar aqui, ó Uou Olha os passarinhos Uou Olha os passarinhos Me atacando Rapaz do céu Tem fio aqui? Acho que tem, né? Ó Aqui é um Um complexo Chamado Se eu não estou enganado Caique Que é da época do Collor, hein, galera Se você lembra disso Fala aí Mas acho que é da época do Collor Olha aí o campinho Que eu falei Olha os passarinhos Esse campinho aqui Perto da minha casa Olha que voo bacana, galera Está chegando aí Pela primeira vez Dá um like no vídeo Aí se achar que eu mereço Se inscreve Se você quiser ver mais vídeos assim E Sempre que dá Eu faço Vídeos Dos locais que eu vou Vlogs Dicas de edição Hackearam o meu canal Esses dias Colocaram os vídeos de Free Fire aí, né, galera Eu nem jogo Free Fire Nem sei jogar Mas Enfim Eu, por enquanto Eu não vou tirar Porque está me dando Umas horas ali Do canal Que eu preciso Olha aí, galera Estou lá O golzinho branco ali E olha o vento Que está aqui, galera Olha o cachorrinho lá Cabreiro Não sabe o que é, né Olha a sombra do drone Que bacana Vamos dar mais um Chego aqui E já vamos Prestes a parar Olha, galera Que voo bacana, hein Estou aprendendo A mexer nessa parada Galera Estou começando A gostar de voar Cada vez mais Porque você vai Aprendendo Vai ficando bom Ou acha Que vai ficando bom, né É bom você nunca Achar que está bom O suficiente, né Que aí você não faz Loucuras Demais Não sou tão bom Igual o Francisco Moleque drones O Fábio Mas Estamos no caminho De ficar melhor, né Olha o vento, galera Olha esse vento, galera E olha aí Olha como é que está aqui, galera Abandonadíssimo, né Aqui eu nem lembro O que era aqui, ó Pelo jeito era um parquinho Sei lá Estou com os sensores ligados Então toda hora Acho que você está Ouvindo uns barulhinhos Bom, galera É isso Estamos chegando aí Não tem muito mais O que mostrar Daqui a pouco Nós já vamos Guardar o drone aí E hoje Mais um vídeo aí Para o canal Para vocês, né Quero estar fazendo Vídeos mais regularmente Para sempre ter conteúdo Aqui, né, galera E comenta aí Se você tem canal Deixa aí o canal Que eu vou seguir você também E tamo junto, né, galera Olha que voo Gostoso de fazer, hein, galera Lugar bem bacana Com bastante obstáculo, né Para quem está aprendendo A mexer no No motion Que é o meu caso É um Uma Uma opção bacana, né Vamos dar um gás Aqui Vamos Parar Uou Acelera Acelera, Ayrton Ai, eu quero, quero Rapaz do céu Tenho medo, passarinho Galerinha É isso Vou ficando por aqui Beleza Se você gostou do voo aí Olha eu lá Dá um joinha aí Ajuda nós Pará ele aqui na rua Espera aí, galera Valeu Galerinha É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau